A verdade, a vida, em ninguém vem ao pai a não ser por mim. Meus irmãos, visto que na sociedade que nós vivemos, existe muitos atalhos para se obter uma vitória, uma bênção, até mesmo a salvação. Estamos aqui para anunciar o Evangelho de Cristo, por amor da tua alma, porque quando nós saímos fora das próprias paredes da congregação, estamos aqui para pregar sobre Cristo, que pode transformar a tua vida, que pode mudar o seu familiar. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16, versículo 31, vai dizer assim, Crer no Senhor Jesus Cristo, o Senhor a salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus se estende também a tua casa, querido. A promessa de Deus da salvação se estende a vós e a vossos filhos, a poucos o Senhor os chamar. Nesta manhã, que você possa ouvir o Evangelho de Cristo, que nesta manhã você possa abrir e aceitar e abrir o teu coração, confessar a tua boca e crer com todo o teu coração. que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A sociedade tem se afastado do Criador. É verdade, é verdade. A sociedade, este mundo, tem se afastado das coisas de Deus. A sociedade tem se afastado do Criador.